Oi gente, hoje é domingo de páscoa, finalzinho de noite. A galera deve estar assistindo agora ao Fantástico ou ao Faustão. Faustão, já acabou ou tudo? Acabou. Começou o Fantástico já. Domingo de páscoa, domingo de família, de ficar junto com as pessoas que a gente ama. Hoje eu tive uma tarde gloriosa, abençoada, com meu filho, meu marido, minha mãe que tá aqui em São Paulo, meus amigos da minha banda, agora à noite eu vou fazer um show lá em Cotia, tava acabando minha maquiagem, mas vou continuar celebrando a páscoa com a minha outra família, que é a minha banda, e eu espero que vocês sintam essa felicidade que eu senti em dobro, que vocês sejam abençoados por Deus, que vocês tenham muita saúde. E Davi tá dizendo que é que vocês fiquem muito felizes também, ele tá se acabando de rir, e quer que vocês riam como ele rir. Um beijo bem grande, muita luz, e o meu coração transbordando de felicidade no coração de vocês. Um beijo!